A bateria não serve para marcar os tempos de uma música. Tem gente que tem essa concepção na cabeça. Tipo assim, não, o batera é o coração da banda. Ok, o batera é o coração da banda, ele dá o pulso da música. Ele realmente tem esse poder, o poder do ritmo da música, a estabilidade do groove, a estabilidade do instrumental. Todos os instrumentos são encadeados em cima das batidas da batera. É natural isso. Porém, o batera não pode ser esse escravo, esse cara que fica marcando os tempos da banda. E aí, ó. Aí o batera fica só groovando. E aí o guitarrista fica lá virulando pra caramba. E tu fica só no groove. Aí quando vai cair pra uma virada... O que que tu faz na virada? Tu pega e faz viradas só basicamente utilizando a cabeça dos tempos. Isso é inconsciente, tá? Nem todo mundo tem consciência do que tá fazendo. Mas por que que muitas vezes a gente faz muitas notas em cima do tempo? Aí a virada... Aí fica sempre... Sempre notas... Sempre como se fosse uma marcha. Sabe? Então fica uma marchinha. E aí tu começa a pensar... Bicho, essa concepção aí é o que limita muito as bateras de fazer viradas diferentes. Sacou? Porque uma vez que tu tenha a necessidade de ficar contando os tempos com a batera... As tuas viradas vão ter a tendência sempre de ficar amarradas em cima da cabeça dos tempos. E aí, cara, tá um pepino. Porque olha só. A cabeça do tempo, ela te traz essa sensação aqui de marja. Fica sempre amarradinho. Então, um dos motivos pelo qual muita gente faz as mesmas viradas é isso daqui. É porque tu tem que contar os tempos. Porque se tu botar umas notas meio fora, meio louca, assim, fora da cabeça do tempo, a banda vai ficar assustada. Sacou? Então, aí, essa concepção a gente tem que começar a se desprender. Caso contrário, tu vai ficar sempre amarrado nos mesmos grooves. Então, por exemplo, eu quero fazer um groove aqui e quero jogar para o contratempo. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou. Um, dois, três, quatro. 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 Sacou? Se eu quiser fazer grooves no contratempo, eu já me bate uma ansiedade. Porque parece que o meu compromisso era estar marcando os tempos para a banda. Então, raramente tu vai conseguir se desprender disso daí. Então, se tu não tiver domínio dessa ferramenta aqui, do metrônomo, essa daqui. Opa, vamos buscar a ferramenta. Se tu não tiver domínio desse carinha aqui, tu vai ser esse escravo dessa coisa de tocar sempre em cima do tempo. E mais um monte de coisa que eu já acabei de falar, que é oscilação de tempo, vai ficar sempre com o tempo meio desengonçado. A banda que vai... A gente sabe, né? Não é puxar sardinha para nós bateras, mas a gente sabe que, velho, numa gravação, gravou batera bem, o resto, meu amigo, tá... O resto é lucro. Se tu gravou bem a batera, a música tem uma tendência fortíssima de ficar massa. Agora, gravou mal a batera, difícil esperar que a música fique legal, porque a batera tem uma responsabilidade muito grande numa gravação. No swing, no groove, na firmeza, na potência das notas, porque a potência das notas, ela se dá quando as notas estão coladas uma com a outra. Quando o baixo tá grudado no bumbo. Se fica o baixo... O baixo num lado e o bumbo assim, meio perto, mas não fica colado junto, não é a mesma coisa. Por isso que é muito importante ter essa sincronia. Baixo junto com o bumbo, né? Porque aí, realmente, o bumbo, ele vem com som de baixo. Saco? Ele fica cravado e a nota cria uma pressão, sabe? Isso aí, velho, tem que treinar metrono, tem que conhecer o teu corpo e tudo mais. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho, tá?